Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, para você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o like, porque isso ajuda bastante para o desenvolvimento do nosso canal, e já agora vamos fazer acontecer. Primeiro porque, vi aí um post da cantora que vem em Moçambique, por aqui chegou hoje, ela esteve a dar-te parabéns a isso? Exatamente, porque eu fiz um cover da música dela, Bai, então ela reagiu, e foi algo muito bom mesmo, foi inacreditável, eu nem estava a cantar, mas... Ok, ela cantou, disse o que, falou bem de si? Sim, ela falou muito bem de mim, ela disse que eu sou muito fofa, que não é mentira. Ok, uau, muito bom. E aproveita, ela chega aqui hoje. Eu vou dar um contato com a tua mãe, para vocês conhecerem a pessoa que está a trazer o amigo meu, então vocês podem aproveitar, conhecer-se, quem sabe fazer um fiturro em quem está aqui, aproveita, tem que aproveitar, tem que aproveitar, tem que aproveitar, ela fica dois, três dias aqui, em Moçambique, três, quatro dias, portanto aproveita e faça a ginástica. Como está a minha sogra? Meu gênero querido. Meu gênero querido. Está tudo bem? Tentam-se todos cumprimentados já em casa, hoje estamos já em família, como podem ver. Beijo grande para todos vocês aí. Exato. Obrigado, Rafa, também por terem vindo aqui, só para tentarmos esclarecer isso, até pedi para a mãe entrar só para deixar bem claras as coisas. Eu, por acaso, ontem comecei a receber, recebi de três, quatro pessoas, só que eu não dei importância, pensei que fosse mais uma brincadeira, é claro que é uma brincadeira do mau gosto, não é? E isso é coisa, o número de screenshot foi aumentando, eu fui recebendo muito, parece que a coisa está a ficar mais, está a ficar muito, está a virar muito. Portanto, eu já estou a dormir na esteira desde ontem, para a vossa causa aí, então, já está o número de screenshot que vamos receber muito. Eu não sei se a minha produção tem esse screenshot, mostra aí. Ligaram até, o Aniceto ligou, o Puto Ares ligou, todo mundo ligou. Irmão, o que está a acontecer? Que história é essa? O aposentador Francisco Cias, tem caso com a jovem cantora Tamires, foi flagrada, foram flagrados a entrar no hotel. Sinceramente, vocês têm brincadeira do mau gosto, não é? Vocês têm, mas viu, já agora. Bom, eu ontem recebi uma chamada de uma colega do trabalho, ela ligou e disse, olha, o que eu te vou dizer, fica calma, fica calma, porque o assunto é grave. O que é? Ah, anda aí, uma imagem, eu disse, olha, até a fala do Fred e do Cia de Tamires, eu já tinha visto. Eu disse, relaxa, irmã. Ela, ah, mas não responde nada. Eu disse, olha, eu já passei dessa fase de responder, não é? Eu já não respondo, paro, olho, avalio, não é? Porque, sinceramente, isso é coisa de pessoas que não fazem, não tem nada para fazer. Então, não estamos a trabalhar, e se estamos a trabalhar, as pessoas estão a ver, então, usam esse tipo de notícia falsa, não é? Para poder denigrir a imagem das pessoas. E, olha, eu disse que eu já estou habituado desse tipo de coisa. Eu estudei mitual, cara, ok? E primeiro, porque não consta a verdade, mas eu sinto porque não é a primeira vez que a sua filha vem sendo atacada, não é? Parece que há um grupo, porque eu disse, essa geração veio para bloquear muita gente que vem desencantando anos, que cantam enquanto não cantam nada. Ah, tá aqui outro, não é? Estou para ver esse, esse eu não tinha visto, estou para ver. Esse crime chote aí. Eu não vi este. Hã? Eu vejo tudo. O que você está dizendo foi posto a circular uma informação nas redes sociais. Exato. Eu dizia que não sei, eu nem ligo essas coisas, ok? Mas sinto muito porque ela é uma adolescente, é uma adolescente, e está a começar a carreira, e já começam a acontecer esse tipo de coisa, esse tipo de ataques. E eu dizia que não é a primeira vez que a sua filha vem sendo atacada. Exatamente. Graças a Deus nós temos que conversar, todos, toda a família. A fama traz coisas muito negativas. Então, eu preciso a Tamir estar preparada, principalmente ela, porque ela é criança. Exato. É uma criança e pode não saber receber as coisas. Então, nós falamos, não é? Conversamos muito a respeito disso. Às vezes, ela tem que me dar forças, porque eu acho que isso dói mais em mim. Sim, você que é mãe, não é? Não é? Exato. Dói mais em mim do que nela. Eu tenho que fingir, se calhar para a Tamir, já não é nada. Mas isso dói para mim. Eu sou mãe, tenho vontade, tenho vontade de pegar, responder, dar bofadas. Tenho vontade de fazer tudo isso. Mas pronto, é minha filha, é pequena, sim, devo protegê-la. Mas estou a tentar me acalmar, estou a tentar perceber como é que funciona este mundo da fama, que é completamente novo, né, para nós. E vamos andando assim mesmo. Eu até vim a dizer, Tamir, Jesus, olha, eu acho que a gente devíamos chegar ao programa de Fred e dizer que acabou tudo. Tamir não canta mais. São as mesmas pessoas que viram, não é, para dizer, não, porque ela canta bem. Mas são as mesmas pessoas que, ao longo do tempo, querem de alegria. As mesmas pessoas estão aí. Exatamente. Então, é complicado. Moçambicano gosta de fazer esse tipo de coisa. Exato. Moçambicano, para elogiar, é muito difícil. É muito difícil. É difícil chegar e dizer... Principalmente quando as pessoas sabem que a pessoa tem talento, está fazendo bom trabalho. Exatamente. É difícil para a pessoa chegar e dizer, nossa, Tamir, você cantas muito. Ok. É difícil escrever. Tamir, esmoiana, artista revelação. Acontece. É difícil, exato. É difícil, sim, para a maioria das pessoas. Mas, Amida, está aqui, está a trabalhar. E é por estar a trabalhar que isso está a acontecer. Se nós estivéssemos a trabalhar, ninguém estaria aqui a falar. Portugal diz o seguinte. Chamem também a Manatima, segundo um blogueiro. Diz que foi flagrado... Espera, meu Deus. Chamem também a Manatima, segundo um blogueiro. Diz que foi flagrado no hotel com a Manatima. Ah, ok. Ah, é? Foi flagrado e eu não sei. E eu não sei. Olha que maldade, meu Deus. Desta menina. Olha, eu já sou macaco velho. Eu não estou preocupado com esses comentários, porque eu não vivo na base de um comentário. Eu sou macaco velho. Eu já estou habituado desses comentários, porque a Fred é isso, o xixi assado é cozido. Fred é isso. Eu sou macaco velho. Eu estou habituado de ouvir esses comentários ao meu respeito. Ah, porque é isso. Porque é isso. É isso. Sinceramente. Mas a miúda... A miúda... A miúda tem apenas 15 anos... 14 anos. 14 anos. E as pessoas estão aí a querer, portanto, denigrir. Eu sinto que, em algum momento, a Tamir está a ameaçar muita gente. Tamir, você... Você... Pela sua idade, pelo talento que você faz, o estilo que você faz, esquizoma, em algum momento, esteja a ameaçar aí algumas pessoas, esteja a intimidar algumas pessoas. Sim, sim, sim. Bom, eu também já estou um bocadinho acostumada, porque, epá, estou a ser atacada de uma forma muito sinistra. Ah, é? Está sinistro isso? Sim, 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 sim. Estou a me atacar de todas as formas. Mas eu estou acostumada. Eu sei que são pessoas que têm a vida infeliz, que são muito desocupadas mesmo para estar a fazer esses comentários mentiras, só. E pior é que são mentiras, coisas que nunca viram, estão só a falar. Então, pá, isso para mim já não tem nada a ver. Já não faz... Não muda absolutamente nada na minha pessoa, na minha carreira. Eu acho que as pessoas gostariam que eu viesse aqui e dissesse, epá, acabou. Mas... Achas que as pessoas querem que você pare? Não. Quero estar forças? As pessoas não querem que eu pare. As pessoas criticam, criticam, criticam. E se um dia eu chegar e dizer, acabou, eu já não canto mais. Onde viram aqui essas mesmas pessoas que criticaram, que estiveram a fazer mal para mim e viram e dizer, não, volta, não foi isso, desculpa, não sei o que que é. Então, epá, eu gostaria muito que fosse diferente. Exato. Mas, infelizmente... Sente que você já seria muito perseguida. Muito. Mas também sente que o teu talento, o teu dom, porque você tem 14 anos e já é um processo. Sim, é que qual é a minha idade, meu Deus. O teu talento está incomodando muita gente, muito cantor que está há 15 anos, há 6 anos. Vamos lá. Você sente que o teu talento, ok, está incomodando muito o artista, com o colega seus? Exatamente, porque eu tenho apenas 14 anos. Ok. Eu estou no mundo da música há apenas 2 anos. Ok. E já, já, já fazem isso comigo. Tem, eu... Epá, é que realmente é um sucesso, Tamirismo. Exato, exato. Não vamos negar. Então, é por isso que as pessoas fazem isso comigo. Eu acho que eu estou a tornar uma ameaça para eles. Sempre está a tornar-te uma ameaça. Exatamente. Mas, é verdade. Talento é talento. O talento fala por si. Portanto, só para dizer que é tudo brincadeira de mau gosto. Ok? Olha, Fred, deixa eu só frisar aqui. Ok. Todas essas coisas feias que dizem, isso só torna a Tamirismo mais forte. Ok. Torna a minha ameaça também mais forte. Mais do que nunca, estou aqui para apoiar a minha filha. Ok. Mais do que nunca, eu prometo que 2021 vai ser um ano grande para a Tamirismo. Então, esperem. Ao invés de estar aí a perder tempo. Aranjem coisas para se ocupar. Aranjem coisas para fazer. Deixem essa ameaça crescer. Sejam testemunhas do que está a acontecer. Testemunhem apenas. Não é? Daqui a 10 anos, vocês vão poder dizer que Tamirismo mais forte. E nós vimos essa ameaça a nascer. Nós vimos como é que isso começou. Então, parem de fazer isso. É verdade que magoam a família, sim. Estamos magoados. Não sou eu. Tenho os meus pais. Meu pai, às vezes, liga para mim. Estou chocado. Ai, minha filha, viste. Exato. É muito triste, meu irmão. Quando liga o colega de serviço, tem uma... Mas segura, tem uma... Não pode responder. Não pode reagir. Não responda, mãe. Exato. Pronto. Nós hoje estamos já dormindo na esteira por causa dos outros papos mal furados. Brincadeira. Nós dormimos na esteira. Olha, só para dizer. É tudo brincadeira de mau gosto, ok? Eu não sei porque hoje em dia cantar e ser blogueiro é a coisa mais simples. A pessoa decide ser blogueiro, amanhã acordou, criou uma página, ok? Arranjou o nome. E já está blog, xixi, já está aí de negri. Está de negri. Está a falar tudo. Está a falar à toa. Portanto, hoje em dia, ser blogueiro e ser cantor é a coisa mais simples neste país. É só acordar e decidir que eu vou cantar e ir a um estúdio. Está a cantar. É só decidir que amanhã sou blogueiro, vou escrever. Está a escrever. Mas olha, quero dizer, a força, também muita força. O teu sucesso é invejável. Realmente o teu sucesso é invejável. São 14 anos de carreira. E em casa fazer o que muitos não fazem com 20 anos de carreira. Exatamente. Como eu disse também, é arrepia, incomoda. Como o sucesso, sabe? O sucesso incomoda muita gente. Olha, muita gente quer saber o que o Fred faz da vida. Ah, Fred, mas Fred, como é que você é bruto de visão? Ah, Fred, por que você tem um centro? Ah, Fred, por que você é fofo? Ah, tem beleza incomoda. Isso é complicado, é? As pessoas gostam de bispelotar a vida das outras. As pessoas gostam de se intrometer na vida das outras. E se repararem, essas pessoas que gostam de investigar a vida das outras, são pessoas infelizes, não é? São pessoas infelizes, tristes, sofridas. Mas perdem tempo. Em vez de procurar ser felicidade, ser infeliz. Exatamente. Não é prazer das pessoas. Procurar um rumo pra vida debita e acreditar coisas que não trata a vida. Exato. Sucesso aí, mãe. 2021 vem o quê? Rapidamente aí, da Tamir. Muita novidade, muito trabalho. A Tamir está associada agora a uma agência, a CSV. Então, há muita coisa boa que vem por aí. Sou esperada. Exato. Tamir, sucesso aí também. Obrigada. 2021 vem com tudo, ok? Sim, muito obrigada, muito obrigada. Eu prometo muita música boa, muita coisa boa no 2020, só, cara. Exato. Faz o seguinte, concentra-te em fazer boa música, só. Não ouve esses comentários. Porque se tu te focares nesses comentários, vais perder foco. Tio Fred, o Tio Fred só fica focado aqui. Não quero saber o que você fala ao meu respeito, o que você diz ao meu respeito. Coisas negativas a mim não me interessam. Não dormi na estéreo, é papo isso. Já, deixa eu me aproveitar, desejar boas saídas, boas entradas a todos vocês aí em casa. Vejo o grande Fred, meu gênero. Essa gente. Obrigada pelo convite, foi mesmo para esclarecer este mal entendido, porque há pessoas que acreditam, não é? Exato, sim. Há pessoas que acreditam. Há pessoas que acreditam e usam isso como se fosse uma coisa verdadeira. Exato. Há pessoas que acreditam realmente. Há pessoas que acreditam. Há pessoas que acreditam. Experiçam como é que pessoas conseguem acreditar. Aí está, é só para esclarecer aí, não é? As coisas ficarem claras, hein? Ah, vocês dizem que a Tima me flagrou no hotel, vocês, vocês, em pleno fim de ano, vocês gostam de arranjar smokos às outras pessoas, hein? Fim de ano é para discutir, é para estarmos bem, a celebrar, vocês querem arranjar problemas, tô, hein? Gente desocupada, gente desocupada, gente desocupada, mas é assim, sabes que, há pessoas que realmente não tem nada a fazer, há pessoas que estão preocupadas em saber como é que o Fred vive, o que o Fred come, onde é que anda o Fred, essas mesmas pessoas, acordam no dia seguinte, nem mata-bicho tem, nem tem o que comer, mas está preocupado em saber onde é que o Fred arranjou dinheiro para poder comer, enfim, vamos lá nos desocupar, este ano já temos muitos problemas.